Olá, gente! Estou passando aqui para agradecer a todos os meus amigos e amigas pelo carinho, pelas inscrições, pelo crescimento do nosso canal. Claro que você não é inscrito, já inscreva, deixa o seu like, deixa o seu joinha para a gente estar sempre interagindo com você. Claro, sempre lembrando aqui do nosso cantor maravilhoso, Cristiano Neves. Cristiano Neves que está muito bem e dessa vez com uma beca bem legal, uma camiseta vermelha, linda, e mandou uma mensagem para o José Nildo. Eu tenho muito apreço, muito carinho pelo nosso cantor Cristiano Neves. E ele vai dar um recado muito importante para mim e para você também, que gosta de saber das notícias do nosso cantor Cristiano Neves. Mais uma vez aqui no nosso canal, essa parceria que é um sucesso e dá realmente muito certo a minha parceria com o cantor Cristiano Neves. Eu fico muito feliz quando recebo um recado dele, uma ligação, enfim, uma mensagem. Tudo para mim é gratificante. Mas vamos ver aí o nosso cantor falando comigo nesta gostosa terça-feira. Fala aí, Cristiano Neves! Olá, meu amigo José Nildo, JNTV, beleza? Aqui é Cristiano Neves, passando aqui para abraçar você, a sua família toda, nossos fãs, né? Um grande abraço aí do cantor Cristiano Neves. Uma bela semana para vocês aí, viu? Tudo de bom. Obrigado pelo carinho. Foi você aí depositar tantos vídeos no seu canal aí, falando muito bem do Cristiano Neves, viu? Estou muito agradecido, muito feliz com isso. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Tudo de bom e felicidades aí, viu? É nós, estamos juntos. Cristiano Neves! Muito bem, meus amigos, minhas amigas, gostaram do conteúdo de hoje, então não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você, né? Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. Beijo a todos!